Tá, então a Epic lançou esses dois modos de LEGO, esses dois mapas de LEGO, né? O que significa? LEGO OBFAN, não faço a mesma ideia o que tem que fazer E o LEGO Raft Survival, vamos testar os dois Um é de 10 e o outro é de 4, vamos no de 10 primeiro Parkour, diversão Ah meu, é, 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 é ETZão? Ah é, vou fazer uma corrida com seus amigos pra chegar até o final Tá trezando pra mim também, tô trezando Eu tô conseguindo entrar não Calma, calma, tô aqui Tá aí, aí Pô, se é criativo e é LEGO, tem replay? Ah, eu caí, eu morri É tipo um only up, só que reto up Não sei se é reto up não Only reto Ué, como que pula o X? Nossa, o Flex Power morreu Não era o Flex, ele morreu Ai, o treco vai andando, ai Os bloquinhos de LEGO, foda Nossa, nossa, aqui é muito fino O barulhinho dos carinha morrendo Gritando pra caralho Ah, morri Ai, eu vou cair Nossa Alguém passou aqui do meu lado caindo Caraca, ele meio sensível demais, né Sei lá Nossa, aqui eu vou cair Ah Tem checkpoint Tem Cheguei na fenda, cheguei na fenda Cheguei Cheguei Analógico, atrapalha demais aqui, meu Deus E aí, entra na fenda, acontece o que? Volta pro início Ah não Toca mais É só isso? É só isso? Não, tem mais Tem mais Peraí, esse Música aqui, olha Ah, agora é É, é, é de cima, gente É, de cima Ah Não mudou nada Isso aqui é muito fino Ah, tá subindo Negócio aí no rush Aqui, olha Ele é meio sensível Na dança Ah, morri Gritinho Não aguentei O que, o que, o que O que é essa fenda? Eu entrei na fenda Ela me jogou pro início Eu não entendi nada Eu tenho que começar E tu não pode entrar nela Entra a porta Talvez você entra Entra de volta E volta lá pra lá Não, não É fino É fino Pô, eu tava aqui parado E não tinha acontecido nada Vai, Flakes Power Nossa, o Flakes se matou Virou um all-up mesmo agora Caraca, é muito fino Ah Os grite é muito bom Ai Ai Ah não Caraca, tem muita gente caindo Nossa, eu vou cair Vou escorregar Caramba, esse dor, véi É muito fino o bambuio, véi Ai, que nelícia Ah não Eu só vi os neguinhos caindo Caralho, o boneco travou Ah, qual é? Ah, quase caiu Toros que me morre com esse grito Não, não Que difícil Ai 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 Pra trás ele tá descendo Não tô entendendo esse mapa Ai Tô perdoa Quem é essa banana congelada aqui que tá se matando toda hora? Ai 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 Só faltou um peido pra eu pular ali Peido quente Ah não Nossa, mas ele tá muito sensível Ai Se anda um pouquinho ele anda muito Ai Cheguei 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 Nossa Quase caí Meu Deus, vou ter que abaixar isso. Estão ficando surdo. Você nem está aqui, caramba. Terá que descer. O barulho do gritinho do Star Wars ali. Quase que esmerda. Sobe, sobe, Plínio, sobe. Peplilínio. Ai, T do caralho, vai me empurrar. Nossa, vou cair. Uma melancia, um pirulito, um picolé, um sushi, uma melancia, um picolé, um sushi, um picolé, um sushi, um picolé, uma melancia. Mano, meu boné começa a correr do nada. Caraca, não tem fim mais. Checkpoint, finalmente. Nossa, é infinito. Checkpoint. Nossa, vou no rush agora. Ah, não. Nossa, parei no ar. É um sapato. É um licorna. Não tem checkpoint esse modo. Né? Chefe voltado no início, já tinha quitado já. Pô, mas é legal. Fizeram tipo um holi-up mesmo, um sushi de Lego. Se o cara tivesse feito um holi-up, ele ia por aqui, mano. Ae, cheguei com... Nossa, olha a finura disso. Olha a finura disso. Foi o que ela disse. Acaba. Não, essa é de novo. Vai no meu cu. Carma. Carma, Zé Rabalho. Não. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus. Como que faz? Ai. Esse é muito fino. Animar. Cheguei no checkpoint do... Legal. Animar. Do barco. É, 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 é sensível isso aqui, velho. Ah, não, 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 não. Se tiver com um drift no controle, tá fodido. Ai, 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 ai. Ai, vou cair. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Ah, não, velho, não saiu dessa parte, velho. Como da surdina aqui, acabou prova, mas não pode mexer no celular. Ah, não pode, né? Não pode estar no celular. É. Tá digitando do que? Do, 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 do caderno? Tô por celular no meio do caderno para você que eu estou escrevendo. Tô. Que que é isso? Um cifrudo e uma cifruda? Nossa... Ah, isso aqui vai quicar, né? Nossa, achei que isso aqui quicava. Puta que pariu. Nossa, eu sou o único que está aqui. Ah, ah. Ah, não. Tomaram o cu. Chupa. Ué, agora sorvete, melancia. Não, isso vai chegar no fim da puta. Fim da puta. Ah, desgraça de banana torta do caralho. Nossa... Não! Esse mapa aqui ganha XP sem ninguém. É, né? Dá para o pai se divertir e ainda ficar puto. Ah. Puta, puta é bravo. Puta é... Puta é... Puta é bravo. Puta é... É isso aqui. Ai, ui, ai, ui. Será que de lado é mais fácil? Ai. Tipo um jogo plataforma? Ai! Ai, não é não! Tentei sem querer aquela hora também. Ai, eles correram! Finalmente! Finalmente! Eu não entendi não, mas nossa! E aí só vai começar tudo! Nossa, essa desgraça aqui tem uma caixa pra atrapalhar! Uma caixa com uma banana, tinha que ser! Esse é mais difícil com o New York que tinha no Fortnite! Mais difícil com o New York, né? Será que é mais difícil? Aquele que tinha no Fortnite, você acha mais difícil? Acho que o New York é mais difícil! O mais fácil, esquece! Esse aqui é só ir reto! Uh! Uh! Ah é, quer dizer, é mais difícil! Começa tudo se você cair! É, pois é! Se você cair, você começa tudo! Não cai aqui não! Dá moralidade! Dá moralidade! Escorrega não! Calma! Calma é barana! Vai! Ae, carai! Cheguei no DJ! Checkpoint Music! Caralho! Nossa! É a parte musical! Não! Deve ser agora! Como é que passa? Ah! Como é que passa? Bota o analógico pra frente e aperta o X! Aí você pula! Não tem como falar como passa! Só pulando! Olha que legal a parte musical! Não tem como tocar som! Não tem como tocar som! Filha da... Minha banana é muito fina! Se ela fosse mais grossa, ela não cair ali! Tem um... Uhum! Mas só... Acho comigo! Quem é? Olha onde o Chirok tá já! Caralho! O Chirok é oficiado! Tô treino escondido! O Chirok eu já joguei esse jogo antes! Pó! Mas é a mesma coisa o tempo todo, cara! Nossa eu vou cair aqui, o que que esse botão aqui faz, você tá falando pra apertar um botão, não vou apertar não Cheguei, checkpoint musica, checkpoint music, caraca o Lucas tá aqui comigo Era o último pulo, pegou, pegou o checkpoint, pegou, pegou, ganhei, ganhei Nossa eu dei a cabeçada ali, nossa sorte que esse jogo, nossa Tô no piquenique, checkpoint do piquenique Meu Deus do céu, eu não consegui passar, velho Meu Deus do céu Que isso Cheguei o piquenique, fez dois, fez dois, piquenique, cheguei Nossa, um salsicha empatado aqui, salsicha de supermercado, pizza Cachorro quente no supermercado, sushi, cachorro, pizza, sushi, hambúrguer, cachorro, hambúrguer Nossa eu buguei no 4 Esse aqui é fácil demais Mumei no 4 Aqui, aqui eu só dei uma coisa pra falar, funil Funil Nossa a menura disso Cheguei no barco Tem um Wolverine aqui, meu Deus, Wolverine uma bananinha Quem tá atrás de mim? Será que se eu tirar checkpoint, você vai te ver escolher? Se você não tirar checkpoint Óbvio Tô ouvindo um barulhinho de um Minecraft atrás de mim, quem que é? Quem que é esse aí? Ah tá, vai, pode ir Olha, o que que é isso? Acho que a gente vai ser mais rápido depois Tinta Ahn Mando de datura Não Pai, por que? Já errei 30 vezes E você, já, quantas? Ui, 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 ui Como que você vê isso? Acontece embora, aparece files Aí você vai aparece número Ahn, não reparei Falso, quer dizer, falso Daqui a pouco eu vou Ahn Para no rabo do bicho Para no tênis Ahn Não sei que é isso Ahn 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 Tem que dar mais da metade de bombeira Ahn Ahn Que desgraça Cai 18 Ahn Cai 19 agora, sem querer Graça, mano Meu, ahn O boneco já me spawnou na queda Ahn Mano, de novo no final, fez merda É só pelo entretenimento Eu já morri 38 vezes já E que... Eu já morri... 57 Eita porra Caralho Caralho O cheirado já vai ter caído duas vezes Vai subir na cabeça desse bicho aqui É muito sensível Ahn Ae, cara Finalmente Agora é o que? Números 2 Números 2 Vou pular direto aqui, ó Foda-se Caraca Que isso? É o Lucas? Quem que tá aqui comigo? É eu Tá bom, cara Fui embrazado Tô tomando ele olhando Olha o olhando O Lucas tá de hack Que isso? Mano Quase É fácil É porque você faz assim Eu preciso... Nossa É mais fácil Os números são mais fáceis por causa disso Tô aqui no Castlevania aqui Castlevania? Castelo da Vania Castelo da Vania Ah, sim Vandinha? Ah, não Ah, o negócio é escorreia, vei O que Vandinha faria? Esse é fácil Esse aqui é muito fácil, doutor Não, não, não Foi muito fácil Lucas é pro player Vou falar isso Ele tá caindo ali Caraca, o Alexandre tá bugado pra mim Cheguei no Japão, moleque Ele tá caindo na plataforma Ninjago Caralho Isso é um sinal, hein A Epic A Epic dando o spoiler da parceria aí Ui, 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 ui Ui, 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 ui Caralho, é muito rápido isso aqui! Esses ninjas é difícil, esses ninjas aqui. Muito fino! Passado perdido. Esquecido. Nossa! Nossa! Assim você me... Que isso, cara? Espera aí, Xerok! Xerok é muito rápido! Nossa! Olha a finura disso! O meu boneco voltou! Modos de leve sem ser sobrevivência seria o que, Ryaga? Não! Quase que eu entro! 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 Vai tomar no fome com a banana cabeçuda! Se eu não entupar, eu desisto! Se eu não entupar, eu desisto! Isso, eu poderia fazer um salve ao mundo de Lego! Seria da hora, matar um zumbi! Modo história! Modo... Ai, não! Ou esses carrinhos... Ai, ai, ai! A porra do caralho! Desgraça! 44 mortes! 44! Ih, Xerok tá aqui também! Pelo jeito é difícil! Xerok tá aqui ainda! Fiz merda! Eu tô com 25 mortes! O certo deve ser mesmo! Ele tava tão na frente! Ele tá tão na frente! Ele tá só até agora! Olha! Tô sem noção de espaço nesses Lego aqui! a gente tá muito na frente dos outros a gente tá muito na frente dos outros não muda vou tentar ir lá de lado da pior não tem noção de onde tá o negócio é o que eu tô na tarde que eu ia para cima fica em terceira pessoa que é melhor meu nome no céu nossa quase cai ai 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 essa fase é muito difícil essa parte é muito difícil essa parte quente 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 caralho velho nossa mas tá longe não tá tão longe desistiu xerox vem funeno oi nossa senhora nossa senhora para falei que vai me assustar que você me chamou sabe oi essa banana a filha do meu banana cai sozinha essa caixa de banana quase me matou velho g1 ai 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 Quando será que é o final do jogo? Eu queria saber onde é o final. Eu vou mais uma, se eu cair eu desisto. Alexandra gosta de pouco, nossa muito foda, agora é do nada, mapa lixo. Nossa senhora velho, é sempre esse mini piruzinho aqui que me manda para o caralho. Olha a câmera também né, a câmera de cima. Precisa saber onde pisar. Caramba, eu voltei tudo? Não, mas está igual. Não tem jackpot nesse cu. Sim, agora estou na lista, estou chegando perto. Não, 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 nossa. Caraca, chega nunca o final, chega. Ah, é legal até, mas nunca mais vou entrar aqui. Vamos para o próximo. E aí